Mais um dia de trabalho... Ô Tony, que tanto você faz ir escrevendo todo concentrado? Eu tô escrevendo uma carta. Mas carta, Tony, ninguém mais escreve carta porque você não manda um e-mail. Exatamente por isso, ninguém mais tá escrevendo uma carta. Eu resolvi escrever uma carta. Tá, mas pra quem que é essa carta? Pra mim. Você tá escrevendo uma carta pra você mesmo? Por quê? Por que faz tempo que eu não recebo uma carta? Tá bom, uma carta pra você. E o que diz essa carta? Ai, como eu vou saber se eu nem recebi ela ainda? Ele é o meu amor! A, é, 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 é Todo mundo é freguês Um, dois, três Quatro, cinco, seis Este pole, pole Todo mundo é freguês Viver a vida É um marado Dance comigo Neste compasso Entre no clima Vem neste embalo Não sou de ferro, nem tampouco Sou de aço A, E, I, O Todo mundo Mexendo, balançando o bumbum A, E, I, O Todo mundo Mexendo, balançando o bumbum Um, dois, três Quatro, cinco, seis Neste pole, pole Todo mundo é freguês Um, dois, três Quatro, cinco, seis Neste pole, pole Todo mundo é freguês Viver a vida É um marado Dance comigo Neste compasso Entre no clima Vem neste embalo Não sou de ferro, nem tampouco Sou de aço Dança aí Da, 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 da Que legal É um marado A, E, I, O Todo mundo Remexendo, balançando o bumbum Rápido A, E, I, 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 I Do mundo Todo mundo Renascendo, balançando o bumbum Um, dois, três Quatro, cinco, seis Neste pole, pole Todo mundo é freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Neste pole pole todo mundo é freguês Viver a vida é um marado Dança comigo neste compasso Entre o clima vem neste imbalo Não sou de ferro nem tão pouco sou de aço A, E, I, I, U, todo mundo Refechendo, balançando um bom A, E, I, I, U, todo mundo Refechendo, balançando um bom A, E, I, 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 U, todo mundo Refechendo, balançando um bom A, F, I, O, U, todo mundo remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, U, todo mundo remexendo, balançando o bumbum A, F, I, O, U, todo mundo remexendo, balançando o bumbum E quem gostou faz barulho! A, F, I, O, todo mundo remexendo, balançando o bumbum